Não sei se eu falei tudo certo, e quando a gente está falando da pesquisa alheia é um pouco complicado, né? Mas vamos ver se a gente consegue entender. O teu estudo, Rodrigo, ele aponta que micro-organismos que podem estar presentes ali nas plantações, eles podem proteger as plantas, inclusive se utilizando muito menos, ou de repente quase nada, de agrotóxicos. Exatamente isso. É isso. Exatamente isso. A gente sempre associou a palavra micro-organismo com alguma coisa ruim. Sim, bactérias, com coisas ruins. Bactérias, quando se fala bactéria, se associa com doença. Não só em plantas, mas também em nós, nos seres humanos. E esse estudo, ele tem revelado justamente o lado bom das bactérias. O que aconteceu, Wagner, foi que a gente sempre olhava as bactérias como algo ruim, tradicionalmente. Então, a gente sempre associa a bactéria com doença, tanto em plantas quanto na gente. Com o que a gente chama de renascimento da microbiologia, algumas técnicas permitiram a gente olhar mais do que a gente conseguia enxergar. Isso foi mais ou menos quando? A microbiologia, o começo da microbiologia como ciência, ela teve um avanço quando começou a usar microscópios. Foi em 1700 e alguma coisa. Já faz bastante tempo. Muito tempo, mas pela primeira vez, Anthony Luvenhuk colocou uma gotinha de água sob as lentes e viu que tinha um monte de coisa viva ali dentro. Sim. A partir desse momento, houve um grande desenvolvimento da microbiologia. E depois uma marca na história com a invenção de antibióticos e como tratava as doenças. Mas há muito pouco tempo, recentemente, uma nova estratégia de estudo, chamada metagenômica, ela permitiu olhar muito além do que a gente consegue ver no microscópio. Então, onde a gente conseguiu observar algumas poucas células, hoje, com as técnicas que temos, nós somos capazes de ver milhares e milhares de bactérias. Só para te dar um exemplo, a gente descobriu com esses estudos que o número de micro-organismos vivendo em nosso corpo é maior do que o número de células que a gente tem no nosso próprio corpo. Eu já ouvi isso e fiquei bastante assustado. Exatamente. Justamente por aquela tendência da gente achar que bactérias são coisas ruins e não. Só isso. Exatamente. Então, assim, a fração do universo de micro-organismos que a gente conseguia explorar era mínimo. Sim. Porque era só o que a gente enxergava no microscópio ou só o que a gente conseguia cultivar em meio de cultura. Hoje, a gente tem um acesso direto ao DNA desses organismos. Ok. Então, abriu um universo inexplorado. E alguns cientistas chamam de, em alusão à matéria negra do universo, chamam de Biological Dark Matter, a matéria negra biológica a ser explorada. Agora, falando sobre as plantações que o teu estudo vai se aprofundar, vai focar, você descobriu que existem micro-organismos ali que podem ajudar, podem proteger as plantas. Mas como é que isso funciona? Precisa ter algum preparo? Precisa fazer com que esse micro-organismo seja cultivado ali na plantação? É isso? A gente aprendeu, tanto em humanos quanto em plantas, que o organismo hospedeiro, no caso, nós ou a planta, para algumas funções, eles dependem dos micro-organismos que estão associados a ele. A gente chama esses micro-organismos de microbiomas. Então, para algumas funções, nós não precisamos ter um gene no nosso organismo que desempenhe a função, porque a gente pode terceirizar esse serviço. Ok. A gente conta com a ajuda do microbioma. Então, no caso das plantas, é isso que a gente tem explorado. Então, por exemplo, a capacidade da planta em absorver nutrientes do solo. Muitos desses nutrientes, o transporte dele, a mobilização no solo e o transporte dele para dentro da planta, é intermediado pela ação microbiana. Então, se eu entendo qual é o mecanismo utilizado pelo microbioma associado à planta, e consigo interferir nele de uma forma que otimize o uso de nutrientes que estão no solo. Isso é verdade também para nós. Então, os estudos de microbioma humano, eles mostraram o seguinte, esse é um experimento clássico publicado na Nature, onde o pesquisador, ele fez o transplante do microbioma de dois ratinhos para dois outros ratinhos clones, gêmeos idênticos. Mas um ratinho doador era magrinho e o outro era gordinho. Os dois que receberam esse microbioma cresceram. Eles eram idênticos, cresceram nas mesmas condições e comeram a mesma comida. Só que o que recebeu o microbioma do ratinho que era obeso, ficou obeso. Olha! Isso significa o quê? Parte da explicação do acúmulo de gordura no corpo tem a ver com o microbioma, não tem a ver só com a gente. Não é só uma questão genética. Porque muita gente, ah, eu tenho tendência, coisas do tipo. Tenho tendência, mas essa pessoa pode parcialmente culpar os micro-organismos. Então, é culpa dos micro-organismos. A gente sempre procura alguém para botar a culpa, né? Mas você pode observar que, como para a gente, a gente se preocupa em evitar de engordar, mas se a gente olhar por outro lado, isso é o que a gente quer fazer com as plantas. A gente quer dar a mesma quantidade de alimento, os mesmos nutrientes, mas fazer com que isso se converta em biomassa. Então, da mesma forma que na interface entre o sistema digestivo e o nosso corpo, onde acontece a absorção de alimento, existe uma camada de micro-organismos que fazem, que intermediam esse processo, nas plantas é a mesma coisa. Em volta das raízes, a gente chama esse local de risosfera, existem milhares de micro-organismos e eles fazem a intermediação do solo com a planta. Então, é como se o sistema radicular fosse o sistema digestivo do avesso. Tá. Agora, deixa eu ver se eu entendi. As plantas, elas têm esses micro-organismos, a coisa acontece ali de forma natural. Do mesmo jeito que eu também, como ser humano, tenho contato com micro-organismos. Eu disse ali, quando te apresentei, que a gente pudesse até diminuir ou zerar o uso de agrotóxicos se a gente valorizasse essa produção dos micro-organismos. Então, seria algo que eu cultivaria esses micro-organismos no cultivo dessas plantas para que eu não tivesse que usar a quantidade de agrotóxicos que eu uso. E é muito interessante a gente falar disso porque a gente, principalmente no Brasil, é muito forte no uso de agrotóxicos. A gente tem um dado, por exemplo, que desde 2008 o Brasil é líder no consumo mundial de agrotóxicos. De acordo com a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 70% dos alimentos in natura, né, eles são contaminados por resíduos destes pesticidas. Porque os agrotóxicos nada mais são do que pesticidas, né? Então, eu coloco essa substância química na planta para que essas pestes não possam se alimentar ou possam estragar a minha plantação. Então, ao invés do uso do agrotóxico, de repente, daqui a alguns anos, a gente vai poder cultivar esses micro-organismos que vão naturalmente proteger as plantas? É. Vou dar o exemplo do estudo que eu conduzi, onde eu comparei duas situações contrastantes. Numa situação, a planta crescia no solo e eu colocava um patógeno de solo que era incapaz de infectar e causar doença da planta. Quando você diz patógeno de solo, você está falando desses micro-organismos? Estou falando de um agente que causa doença. Ah, ok. É o inimigo do microbioma. Ok, tá. Numa outra situação, eu fiz o mesmo teste com o mesmo solo e esse patógeno foi capaz de infectar e matar a planta. A diferença das duas condições estava justamente na composição do microbioma, que em uma situação funcionava como um escudo. Então, na prática, funciona da seguinte forma. A planta germina no solo e ela emite sinais químicos, exudados. Quando ela faz isso, ela começa a recrutar micro-organismos do solo. A planta escolhe, ela faz isso ativamente. Então, ela escolhe, ah, eu quero um grupo de bactérias que produzem antibiótico, eu quero um grupo de bactérias que me ajude na nutrição. Então, ela recruta. Quando ela cresce, ela tem um sistema radicular envolto por esse microbioma. Quando um patógeno, nesse caso um fungo, que causa uma doença de podridão de raiz, ele se aproxima do sistema radicular para infectar a planta, a planta avisa os micro-organismos que ela está sendo invadida e esses micro-organismos criam uma barreira de antagonismo contra esse patógeno. É muito bonito, né? Você ver toda essa, toda a natureza agindo de forma tão perfeita, né? Sem uma atuação química, também é químico o processo, mas... É químico. É, um processo químico, digo, não natural, né? Mas, Wagner, olha só o que aconteceu. E essa é uma das hipóteses que tem dirigido a linha de pesquisa no meu grupo de pesquisa. A gente acredita, e essa é a hipótese que a gente testa, que essa capacidade da planta em se comunicar com o microbioma, ela foi perdida ao longo do processo de domesticação e melhoramento genético. Eu explico isso para você. As plantas que a gente tem cultivadas hoje, que alimentam o mundo todo, elas não eram assim. Claro. Elas viviam num ambiente que a gente chama de centro de origem genética ou centro de origem cultivada, no meio de uma floresta, de um sistema biodiverso, onde a comunicação complexa entre diferentes espécies e os micro-organismos era diferente. A gente tirou a planta desse contexto natural e domesticou. E a gente colocou num sistema de produção, onde a gente dá água para a planta, dá os nutrientes que ela precisa. Produção em massa, inclusive. Produção em massa, monocultivo. Isso faz o quê? Com que a pressão de seleção nessas características dos micro-organismos para as plantas fosse perdida. Então, a diversidade genética dessas plantas, ela foi se estreitando. Foi se estreitando. Então, muitos genes que possivelmente eram usados pela planta para se comunicar com os micro-organismos, podem ter sido perdidos. Então, para estudar isso, o que a gente faz? No caso de feijão comum, um dos projetos de feijão, em colaboração com grupos de pesquisas da Colômbia e da Holanda. A gente faz uma visita até o centro de origem, nos Andes. Junto com especialistas, a gente coleta feijões selvagens. A gente compara com feijões crioulos, que foram os primeiros domesticados, e com feijões que são vendidos hoje no mercado. A gente cresce essas plantas, esses genótipos, no ambiente natural e vê qual é a capacidade dos ancestrais em recrutarem mais bactérias benéficas. Para tentar fazer o trabalho inverso, tentar trazer de volta... Resgatar. Resgatar é um trabalho de resgate. Resgatar essa memória de como a planta conseguia se comunicar com esses micro-organismos. É, exatamente isso. A gente tem feito isso com feijão comum, com trigo, com... A gente iniciou o trabalho com tomate também. Então, qual que é o efeito disso? Que é a sua pergunta. Então, se a gente entende o processo e consegue resgatar a capacidade natural da planta em recrutar essas características benéficas, a gente passa a depender menos de moléculas químicas. Claro. Então, ao invés de usar um fungicida para matar os fungos que estão no solo, que infectam as plantas, eu coloco uma planta que tem a capacidade de se comunicar com o microbioma e ele naturalmente impede a infecção por esse patógeno. E isso vai... qual vai ser a consequência disso? Uma necessidade menor desse input químico na agricultura e uma chance muito menor de ter contaminação de resíduos nos alimentos. Inclusive de intoxicação alimentar? Depende da origem da intoxicação alimentar. Porque existe intoxicação alimentar por bactérias que produzem toxinas no alimento e isso é um problema. Um desequilíbrio no microbioma da planta pode aumentar a frequência de bactérias que estão na planta, mas que são patógenos oportunistas em seres humanos. Isso quer dizer o seguinte... Isso, traduzindo... Isso quer dizer o seguinte, se eu não cuidar da saúde do microbioma no solo, aumenta a chance de a gente ter bactérias patogênicas que causam doença em nós. Por isso, o solo saudável é sinônimo de seres humanos saudáveis e impede a proliferação de patógenos. Por isso é importante que haja um equilíbrio e um entendimento desses mecanismos nas plantas. E é muito interessante, né, Rodrigo? Porque esse estudo, ele vai além de uma área restrita a agricultura, plantações, né? Como a gente está conversando aqui. É um assunto realmente de saúde pública, né? Sim. E é um estudo, a gente está conversando aqui, muito interessante. E ele foi um estudo publicado... Vocês conseguiram publicar um artigo na revista SAIS. Então, para quem conhece um pouco da área, sabe que os grandes artigos, as grandes pesquisas, as coisas mais importantes, passam por essa revista de renome internacional, né? Uma revista que ela é publicada especialmente para a área científica, né? Para acadêmicos. Então, realmente, vocês estão conseguindo, e longe com essa pesquisa, vocês estão conseguindo comprovar coisas que o mundo tem aberto os olhos para verificar. Um dos motivos desse estudo ser publicado nessa revista de ampla audiência, que a gente chama na comunidade científica, é justamente pelo fato de estar nessa fronteira do conhecimento. E uma coisa importante, Wagner, é que o fenômeno em si, ele já era conhecido há muito tempo. Os cientistas, eles já haviam observado que em algumas situações as plantas ficavam doentes e nas outras não ficavam doentes. Só que a gente não tinha uma ferramenta analítica que explicasse para a gente que mecanismo estava por trás dessa observação. Então, a gente, e isso acontece muito na ciência, como eu falei, na fronteira da ciência, a gente tem a chance de revisitar conceitos que já são estabelecidos. Então, na estratégia dessa pesquisa, a gente revisitou um fenômeno já conhecido, mas descreveu os mecanismos. É a partir desse ponto que a gente leva a uma inovação tecnológica. Se eu entendo qual é a sinalização no sistema radicular das plantas que favorece essas funções benéficas, eu posso manipular isso e fazer um sistema produtivo mais sustentável, que dependa cada vez menos de agrotóxicos. Muito bom, muito bom mesmo. Rodrigo, olha, desejo todo sucesso para você. Muito obrigado pela presença. Espero que essa pesquisa avance e ela possa realmente, daqui a pouco, causar um benefício para o que a gente coloca na nossa mesa, para o que a gente alimenta a nossa família. Então, olha, Deus abençoe. Eu espero que sim, porque até 2050 nós seremos 9,7 bilhões de seres humanos. 2 bilhões a mais do que somos hoje, em pouco tempo. E se a gente olhar para os avanços, para o aumento de produção, a gente não vai ter comida suficiente daqui a 30 anos. Então, uma das grandes apostas na agricultura é contar com a ajuda dos micro-organismos. Voltar ao natural. É uma... O programa de pesquisa, você quase falou o nome dele aí, o nome do programa de pesquisa que a gente faz em colaboração com grupos internacionais, é De Volta às Raízes. Back to the Roots. Muito bom. Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Foi um prazer falar aqui com você e também com os telespectadores. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto